Música Isto é o comissário do Jornal da HACO TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bem-vindo, boa noite. Vamos às notas. O administrador do distrito de Inampula, Alfredo Matata, desafiou ao último sexto-feira os participantes do segundo equipamento juvenil que decorre no posto administrativo de Anchilo para uma discussão mais aprofundada dos temas em debate, empreendedorismo, desafios e oportunidade para a juventude no desenvolvimento social, associativismo, cidadania e governação são algumas das matérias em discussão no referido encontro. Discursando na cerimônia da abertura, o governante apelou os jovens para procurarem aprofundar os temas do encontro. que estejamos aqui, aproveitamos esta oportunidade para vocês jovens também estarem na troca de experiências, nas palestras, terem a noção do Estado, terem a cidadania e saberem que vocês estão num país, estão numa nação, estão num distrito, estão numa província. Estas pormenores são importantes. Um dia estão aqui, um outro dia onde estão no Maputo, um outro dia há acampamentos internacionais de juventude. Já saem jovens para outros países. Os campistas consideram úteis os temas escolhidos para o debate. O tema vai se falar sobre a saúde sexual e o aborto seguro. Espero aprender muita coisa sobre esse tema, aprender muito mais do que manter que nos explicar, para poder sair. Eu queria fazer um acampamento, assim, representando a minha escola e também sendo o meu primeiro dia em fazer o acampamento com os meus colegas, assim, representando a minha escola. Um discurso e debater alguns relatos, assim... Bom, estou cá para a sua campista da Escola Segundária 12 do Itúbio, como o Ben disse. Este é um acampamento juvenil e eu acredito que com esses temas em que vamos debater hoje e até a nossa saída aqui em Anxilo, eu acredito, eu vou... Bom, vou acompanhar e vou aprender, visto que hoje em dia na nossa cidadania está cheio de casamentos prematuros, porque é um dos temas fundamentais em que nós já vamos debater aqui neste acampamento. Então, eu acredito que com estes temas vários relacionados... Bem, estou aqui como campista cardeal, espero aprender com este grande projeto. Acima de tudo, muito conhecimento. Acredito que vamos ter aqui muita aprendizagem e também além de aprender, vamos também ensinar aquilo que soubemos. Mas, pois, acredito que vou para a casa muito mais informada. O lema Jovens e o Futuro, o evento junta jovens provenientes de várias escolas secundárias do distrito de Inampula, com idades compreendidas entre 15 a 24 anos. As mesquitas Inampula, em parceria com a Madraça Feminina e Orfanato, o nome da Dinatiquiri, promove na próxima semana o primeiro Fórum da Mulher Muçulmana em Moçambique, com o lema Educação da Mulher Muçulmana, ontem ou hoje e amanhã, 2010-2010. O evento foi antecedido do Encontro a Vida este sábado, no qual os participantes discutiram de forma mais aprofundada sobre o papel da mulher muçulmana na sociedade. Na ocasião, José Ibrahima Budo, na qualidade de orador, destacou o papel primordial da mulher na educação da família e da sociedade em geral. A mulher, em todo o tempo, tem um papel muito importante na sociedade. A mulher é tudo para nós. Portanto, dá-nos a luz. É verdade, tem a contribuição com o seu marido, com o homem, mas ela, desde o nosso nascimento até a nossa morte, desde que ela esteja viva, dá-nos também sempre alguma coisa. Portanto, é muito importante, tanto na educação, sobretudo na educação do homem. A criança nasce amamentada, leva a educação desde a casa e até alcançar os grandes patamares, os estudos superiores, etc. Mas tem sempre a base que é a educação, que a mãe dá. Por isso mesmo, eu defendo muito a preparação desta mãe para que o seu filho seja mais alguma coisa no futuro. De acordo com a fonte, o sistema de aprendizagem deve ser uma questão contínua na pessoa humana. A representante da Direção Provincial da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, referiu-se sobre as vantagens deste encontro. Para nós, como assuntos religiosos, é vantajoso estar aqui, ouvir e acompanhar aquilo que é o processo de progressão da mulher na sociedade. Não só como muçulmana, no geral. É muito importante estar aqui a ouvir e a participar e aprender mais. Primeiro, dizer que existe exclusão em algumas instituições do Estado. Isso deixou-me um pouco impressionante, meio triste. Segundo, uma das marcas foi porque alguns homens sul-humanos não deixam a liberdade das suas mulheres estudarem mais, investigarem a ciência para estarem na dianteira. Então, isso preocupa-me muito e me marcou. Deve ser lemado essa questão. Com o lema, Educação da mulher muçulmana ontem, hoje e amanhã, 2010-2110, o encontro no qual fizeram parte alguns acadêmicos e líderes religiosos, debruçou-se sobre vários fatores que impedem a participação da mulher muçulmana no desenvolvimento do país e nos órgãos de tomada de decisões. Queridos muçulmanos que participaram da abordagem sobre o papel da mulher muçulmana ontem, hoje e amanhã, mostram-se convencidos nos bons resultados que podem adivir deste tipo de encontro. Algumas das nossas entrevistadas esqueçam-se de alegada exclusão no acesso ao emprego, formação acadêmica e profissional. Temos vários problemas nas instituições devido ao nosso traje e, principalmente, no IFP, Instituto de Formação de Professores, tem vários problemas. digamos que o uniforme, seja a mulher das mulheres muçulmanas, assim como não-muçulmanas, elas são obrigadas a que vistam uma saia que ultrapassa o joelho e não chegue aos pés, não cubra todos os pés. Isso não é bom. Eu gostaria que esse problema fosse resolvido. Penso que, para mim, a expectativa é mesmo para o futuro, que nós precisamos é melhorar, visto que aqui estamos a fazer as comparações, como é que íamos antes, como é que somos agora e como queremos ser no futuro. Na verdade, nós precisamos estar bem no futuro, a partir da nossa educação, dos nossos ensinamentos, dos nossos trajos, das nossas presenças e participações. Para mim, a prioridade é esta, no trajo, porque a apresentação conta, não é? Nós podemos ir a algum lugar, o que está dentro conta. É assim, nós não podemos nos expor, não é? Estaremos a impor alguma lei, de Allah subhanahu wa ta'ala, então temos que estar bem trajadas. E os que nos atendem, têm que também ficar a saber sobre isso, e assim que vão participar, e nós vamos poder ter um sucesso. Foi um foro com muita importância e relevância, porque daqui podemos limar alguma coisa de negativa da nossa cultura, introduzir alguma coisa da nossa cultura positiva na educação da mulher muçulmana. Pois estes foros, pelas diversas opiniões que estão a dar ali, estou a ganhar com o foro. Espero que o foro mantém e volte a se fazer anualmente mais foros idênticos a esses. Como nós estamos a acabar de ver ali, ainda existe alguma, digamos, fraca fluência, acho que talvez seja por divulgação, esperemos que com este venham os outros que hajam mais afluência, mas não quero dizer que com essa fraca fluência, é um sentido negativo, é um sentido positivo, porque nós estamos a começar. São os primeiros passos, é normal. Daqui a mais em diante, espero que se mantenham os foros e vamos ganhar mais com isso. Estamos a precisar. É uma magnífica ideia, atendendo e considerando que está a abordar o papel da mulher, passado, presente. Isto, realmente, eu fiquei muito radiante por esta iniciativa, que a La Subanataala dê aquilo que é a benção a este encontro magnífico. A União, também é um ponto muito importante. Portanto, uma coisa dessas, apesar de ser longe com isto que nós temos hoje, eu penso que devem aderir, porque nós podemos fazer. Mesmo tirando um medical, 50 centavos, quando somos muitos, a maioria, nós podemos fazer algo. Não sabia que eu poderia contar com programas específicos centrados na educação da mulher, com enfoque para as muçulmanas nos próximos tempos. O fato foi confirmado no Fórum da Mulher Muçulmana, que teve lugar este sábado na cidade de Nampula. Entrevistado pela nossa reportagem, Abdel Kaui, da Comissão Organizadora, referiu-se sobre a necessidade de promoção de uma educação de qualidade para a camada feminina. Temos o formato do Fórum como um debate, porque a ideia é que nós não temos algo consolidado. Precisamos, neste momento, acolher a sensibilidade dos vários irmãos muçulmanos, principalmente os acadêmicos, neste primeiro Fórum. E, a partir disso, vamos desenhar um projeto sobre a educação da mulher em Moçambique nos próximos anos. Mesmo os que não estiverem presentes, é de que este projeto sobre a educação da mulher é um projeto de todos. O que nós fizemos é dar, como disse, um pontapé de saída, mas ideias sobre a educação da mulher são bem-vindas mesmo depois do Fórum, que é para todos juntos enriquecermos o nosso projeto de educação da mulher muçulmana em Moçambique. A Madraça Feminina e Orfanato Númené, localizada no bairro de Netequiri, a redores da cidade de Neopula, diz estar e criar condições para a introdução de cursos de nível superior naquele estabelecimento de ensino islâmico. Este fórum já é uma metodologia muito importante, porque, neste fórum, nós convidamos quase a nível nacional a todos aqueles moçambicanos que estejam interessados. Nós convidamos a todos para participarem. Isto é uma forma importante, porque nós temos uma área muito grande, onde nós queremos construir uma madraça feminina e um orfanato também feminino. Então, esta madraça, escola, em princípio, porque nós que estamos falando de madraça, as pessoas pensam que é madraça só a parte islâmica, mas é uma escola que vai ensinar a parte islâmica, mas também a parte acadêmica. Nós queremos instituir uma ciência de saúde nesta madraça. Queremos colocar universidades ou faculdades de vários âmbitos. Por exemplo, ligada ao direito, faculdades ligadas ao direito, faculdades ligadas à medicina, faculdades ligadas à educação, que é psicologia e pedagogia. Então, é desta maneira que nós queremos construir este empreendimento. Plantar uma árvore que vai produzir tudo o que é do bom da mulher, desde a infância até toda a idade e todo tipo de ensino. O passo a seguir é implementar, que é a construção da madraça, que a partir daí, que todas as mulheres dessa província, desse país, vão vir estudar aqui todos os tipos de ciência que é necessária para a mulher. Esse é um projeto, posso dizer, não é ambicioso, é um projeto louco, porque, conforme a planta, não estamos a concorrer em Moçambique, nem na África, mas sim no mundo, uma planta específica para as mulheres. É prazer que não temos uma semente estimativa, porque é um projeto de loucura, uma imaginação. Acho que só a lei que pode vir mesmo a patrocinar, se for mesmo a contribuir, não vai ser suficiente, convém, a planta, como vem, mas é um projeto de loucura. De acordo com os representantes do Fórum, trata-se de iniciativas bastante ambiciosas, que poderão contribuir para o desenvolvimento social e econômico da mulher nos próximos 100 anos. Foi lançado um desafio para a comunidade muçulmane e o mundo geral. A inspeção geral da administração pública, conceder-se que o ambiente de trabalho nas instituições do aparelho de Estado em Nampula, apresenta-se bastante estável, não obstante o registro de algumas situações isoladas que contribuem para o retrocesso do setor. As constatações foram apresentadas esta sexta-feira em conferência de imprensa pelo inspeitor-geral da administração pública, que durante uma semana visitou alguns distritos de Nampula para oferir o grau de cumprimento das atividades dos órgãos da administração pública. Augusto Mangove referiu que, nas visitas efetuadas nos distritos de Muicata e Murrupula, constatou várias irregularidades nos hospitais locais, onde as receitas diárias não estão a ser depositadas, como proponiza o regulamento do funcionamento das instituições do Estado. depois visitar o hospital de Muicata, o hospital está a funcionar. Verificamos que há fragilidades naquilo que é a gestão das receitas diárias. Verificamos que os dinheiros que são cobrados não são depositados diariamente, como manda-lei, e que isto pode propiciar a práticas de corrupção. Nos serviços de identificação civil. Primeiro porque, quando nós chegamos nos serviços de identificação civil, em Angoste, a informação que obtivemos dos cidadãos, que eram muitos, é de que, primeiro, não se cumpre com o horário de abertura. Portanto, naquele dia, portanto, ontem, por exemplo, as portas destes serviços abriram às 9 horas. Quando nós chegamos ao setor, deparamos-nos com práticas ilícitas, e mais concretamente, com braças indivíduas de valor. Por lei, os serviços devem afixar na vitrine as taxas que cobram para a prática ou para a feitura destes serviços. Nestes serviços, não estavam afixados os valores. Tivemos que exigir para que o responsável do setor afixasse os montantes legais e comprovamos que, efetivamente, estavam a ser cobrados valores superiores aos estipulados na atual. No cómputo geral, a Inspeção Geral da Administração Pública considera que as irregularidades detectadas durante a visita serviram para medir o pulsar do funcionamento e deixar recomendações com vista à melhoria de alguns setores de atividades que prestam serviços com impacto direto ao cidadão. Perfeito Jornal da HACTV, grátis pela atenção. Boa noite, não esqueça de recitar o doa ao dormir, a fechar as partes para que Allah possa lhe proteger contra toda a maldade e todo o mal. Assalamualaikum, boa noite. Abertura Jornal da HACTV,